Música 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 Hora de divino design É aquela hora assim, ó, que a gente Senta confortavelmente Se balança nas poltronas O conforto é o que manda, né, Cami? É, e ele escolheu, ó, gente Isso aqui no final de tarde, minha última gravação Do dia, que a gente tá cansado E daí a gente percebe, né, o conforto Não é, Jaba? É Esse é um lançamento da última feira Linda, né, linda E eu gostei muito, ela é uma cadeira Giratória, né Uma poltrona, né, uma cadeira Extremamente confortável Eu tenho um metro e oitenta e quatro E tô muito bem sentado E eu adorei ela, Cami, porque o pé dela é em madeira É, tá muito cheio Então, às vezes as pessoas gostavam muito das cadeiras giratórias Mas não gostavam do pé em alumínio, aço e nozes Porque fica frio, não é? Fica frio, isso é exatamente o que as pessoas traziam, nossos clientes Quando eu vi essas cadeiras na feira Que eu achei que eles foram muito felizes Com o pé madeira e gostei muito com o pé mel, né Essa é bom, é essa Adorei a forração também, né Também O linho, o pessoal tá em alta Então, assim, pra quem gosta de uma vibe natural em casa Esse aconchego do claro, né Esse aconchego, assim, do tecido Com um toque mais natural O linho veio com tudo e nós temos também os linhos sintéticos, né, Cami? Que não, eles não acabam apodrecendo Eles já vêm impermeabilizados, né? Não, a gente... Mas vocês impermeabilizam aqui Sim, sim, nós já entregamos elas prontas e impermeabilizadas Que faz o tecido durar muito mais Com certeza E eu penso que essas cadeiras, essas poltronas, elas ocupam um lugar muito pequeno Muito pequeno E o charme que elas trazem para o ambiente, né? É muito legal E agora, cada vez mais, a gente tá vendo salas integradas A sala de jantar, a sala de estar Então, assim, uma cadeira giratória é muito bacana Ela é muito prática pra isso É, porque tu tá num lugar, tu tá ali com outro Tu bota ela, tu consegue aproveitar nos dois ambientes Pessoal, essas cadeiras perto de lareira Eu amo É uma delícia Fica lindo E também uma, acho que uma dica aí, né? A gente faz muitas casas, decora muito E uma das coisas que nós estamos desenvolvendo muito São pequenos espaços logo após o jantar Por quê? Você vai tomar um licorzinho, um charme É, cara, exatamente isso E isso os europeus utilizam muito E a gente vem trazendo esse conceito e os nossos clientes adoram Por quê? Tu terminou a tua refeição e tu quer ficar perto da família Tu te sentou num lugar mais gostoso Alguns continuam a mesa Outros continuam, então, nesse espaço Que a gente chama de lounge, um pequeno espaço aconchegante Dá pra colocar uma mesinha junto Claro Uma bomboneta Uma mesa, uma bandeja com licores Um abajur Então eu acho que são ricas, eu não chamo nem de cantos Que ficam muito bacanas E essas poltroninhas, cara, são perfeitas Porque elas são leves Eu acho que esse formato, assim, não fica aquilo fechado com o braço Mas parece assim que ela colhe a gente Isso, né? E um puffzinho, então... Nossa, é tudo que a gente quer, né? E fora essas poltronas, a Divino Design tem milhões de poltronas, de modelos de poltronas Desde aquelas mais soltoasas, maiores Até uma poltrona mais compacta Até menores do que essa, né, Giovanni? Sim, sim, nós temos poltronas com 60, 50 e poucos E poltronas com 1,20m Então, assim, é de todos os sabores Como a gente diz, né? E quando não tem no tecido que quer Quanto tempo pra encomenda? Então, Carmen, agora tá chegando o final de ano Final de ano, pra quem quer ajeitar a casa Esse é o período, né? É agora, as fábricas entram... Sim Então, ainda tá numa média já de 30 dias, né? Já mais de 25, 30 dias a gente já consegue entregar Mais de 300 tecidos Então, eu acho que essa é uma... É impossível não agradar Não agradar, né? Então, é uma variedade muito grande de texturas, cores, movimentos, né? Que tem tecidos estampados Digo, tipo, sabe, já adorei a tua blusa A estampa tá muito em alto e com o fundo claro Com certeza, mas antes de nós sinalizarmos a matéria Eu quero mostrar pra vocês isso aqui Que eu acho, assim, um mimo Tu tem uma linha de santos assinada, assim Esses santos gordinhos, não é, Giovanni? Olha que coisa mais linda, gente Que santa é essa, Giovanni? Então, essa é a Nossa Senhora É de uma pernambucana, da Adele São obras catalogadas Olha a coisinha linda Adele hoje se encontra nos livros de artistas reconhecidos Que as obras possuem numeração e identificação E eu gosto muito do que ela traz Essa é a mãozinha dela Então essa aqui é a Nossa Senhora das Graças, seria? Olha, cara, eu não saberia te falar Porque a Nossa Senhora das Graças Ela fica com as mãos lindas, né? Linda? E vocês têm uma coleção de santos Sim, tem as mais altas, tem as mais baixas Inclusive também os santos, aqueles santos bem tradicionais São Francisco Eu, particularmente, acho que essa é uma obra de arte Para colocar assim, na sala Perto de um abajur Então assim, a arte sacra também está em alta, né? Com certeza E a gente tudo nos protege, né? É, e cada vez mais as pessoas estão em busca, não é? Desse conforto Que a espiritualidade nos traz, não é? É importante isso Eu gosto muito, eu acho que inclusive deixa um ambiente muito chique Uma obra dessa E acima de tudo a gente, uma época que a gente precisa de proteção, né? É isso aí, gente E essa é a vibe aqui da Divino Design A Divino Design que fica na Anitta Garibaldi, número 699 Com estacionamento, hoje nós estamos gravando aqui E tem também a loja da Dom Pedro II, em frente ao Pastor Dom Tem uma alegria aí, gente, igual É isso aí